O candidato Sérgio Moro, seja o pré-candidato ao Senado ou o pré-candidato à presidência depois do candidato ao Senado, ele cometeu todo tipo de patifaria que pode alguém cometer diante das leis eleitorais. Primeiro que ele tenta ser candidato em São Paulo, ele não tinha domicílio aqui, isso já é de largada, uma atrapalhada sem fim, uma ilegalidade. Depois ele, a candidatura à presidência não é viabilizada, ele corre para o Paraná e é candidato ao Senado, ou seja, dando prosseguimento a uma campanha eleitoral, usando uma exposição por conta do dinheiro que ele tinha mais do que os concorrentes do Paraná, usando uma exposição maior do que a concorrência, ou seja, o que fere a igualdade da lei eleitoral. Então, ele cometeu todo tipo de crime possível. Ele faz pagamentos, o comitê faz pagamentos auxiliares também, totalmente pagamentos ilegais, zelo algum pelo dinheiro público, porque isso é de fundo partidário. Então, olha, não falta motivo para caçá-lo. Mas o tom do relator, do Luciano Falavinha, é muito República de Curitiba. República de Curitiba viva para salvar o ouro. Eu ia perguntar isso para vocês, se vocês tinham essa expectativa por parte do relator já, porque todo o nosso chat aqui está comentando a respeito disso, né, Rodrigo? É, o relator deu um voto, o pessoal até brincava aqui. O relator, o Falavinha, desembargador Falavinha, apresentou lá os argumentos dele, tecnicamente e tal. Parecia defender mais o Moro do que o próprio advogado. Ele era melhor, ele é melhor, melhor advogado. Ele foi melhor na defesa, ele era o que tinha que julgar, o relator tinha que apresentar o primeiro voto, vamos dizer assim, né? Porque daí falaram os advogados da acusação, do PL e do PT, depois falou a defesa do Sérgio Moro. E o primeiro voto era do relator, do desembargador Falavinha que você acabou de citar. E foi um voto, assim, bastante favorável, acolhendo quase todos os argumentos da defesa do Moro e, olha, colocando até de certa maneira como se o Moro fosse um perseguidor, dizendo não, mas o PT fica dificultando o Moro de exercer a vida pública, Gabi. É, pois é, ele disse que não houve prova, estou lendo as atualizações aqui, estão saindo enquanto a gente está conversando, né, porque o julgamento foi interrompido agora. Ele disse, o desembargador, inclusive, que não houve prova de que Moro foi beneficiado, as legendas, né, o PT, o PL, argumentaram que ele cometeu esse abuso na disputa do Senado por ter gasto, né, nos meses anteriores, mais de 2 milhões na pré-campanha pelo Podemos e isso teria dado mais visibilidade para ele. Agora, o Falavinha disse que o PT está, como você disse, Rodrigo, buscando impedir o Moro de participar da vida política e aí o relator falou que o partido foi contraditório, olha só, gente, por ter impedido o Moro, por impedir o Moro de concorrer ao Senado pelo Estado de São Paulo. Peraí. Com todo o respeito ao desembargador, o PT, o poder do PT aqui no Estado de São Paulo em relação à justiça eleitoral não é zero, é menos do que qualquer coisa. O PT nunca governou o Estado de São Paulo, o PT não nomeia o BOE, não nomeia o BOE do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral. Poder zero, zero. Não, não, não. E outra, não caberia ao desembargador, ao meu ver, julgar como foi a composição e por isso o PT tem força lá dentro? É um jogo de adivinha? Não, eu achei curioso porque ele está ali para julgar, mas em vez de julgar o caso específico, que é o caso do Moro, ele passou a fazer a defesa e transformar o Moro quase que numa vítima política do PT, lembrando sempre que a ação, não é só o PT, o PL também está junto, que é o partido do Bolsonaro. Então o desembargador cumpriu esse papel, é o que o Chico falou, República de Curitiba na veia. Total. Está viva. Forte, viva e forte. Está viva. Se brincar vai ter dó amanhã de novo. Forte, viva e forte.